Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão Honra essa camisa, meu poderoso leão Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão Honra essa camisa, meu poderoso leão Atletas azulinos somos nós, e cumpriremos o nosso dever Se um dia quando unidos para a luta, o pavilhão podermos defender Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão Honra essa camisa, meu poderoso leão Oh 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 Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão Honra essa camisa, meu poderoso leão Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão Honra essa camisa, meu poderoso leão Atletas azulinos somos nós, e cumpriremos o nosso dever Se um dia quando unidos para a luta, o pavilhão podermos defender Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão Honra essa camisa, meu poderoso leão Honra essa camisa, meu poderoso leão